Em uma cidade que possui dois carros para cada três habitantes, é preciso ter atenção e cuidado redobrados na hora de dirigir ou pilotar. E o histórico recente do trânsito friburguense tem preocupado não só os motoristas, mas também as autoridades responsáveis. É uma preocupação da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana esse aumento substancial que teve em relação aos acidentes de trânsito dos últimos dois anos para cá. Em questão da pandemia, realmente teve uma diminuição evidente por causa do distanciamento social, de ter que ficar em casa, essas coisas todas. Mas o aumento a gente sentiu muito do último período de normalidade que nós tivemos em 2019 para o ano de 2021, 2022, que teve um aumento significativo. Isso nos preocupa bastante. Desde o início do ano já foram registradas 285 ocorrências relacionadas ao trânsito em Nova Friburgo. Um aumento de 25% se comparado ao mesmo período do ano passado. Se olharmos para o mês de maio, o acréscimo é ainda maior, de quase 50% em relação a 2022. E alguns fatores podem explicar o fenômeno. Quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de veículo automotor, a gente fala num dinamismo muito grande, porque é um organismo vivo. Nós temos pessoas atrás da direção. Houve um aumento significativo do número de motocicletas, houve um aumento significativo no número de carros. A gente tem um crescimento médio de carros nos últimos 10 anos de Friburgo de 30%. Hoje a gente trabalha com uma faixa de 139 mil veículos registrados em Friburgo e o aumento de número de motocicletas. Isso daí realmente está aí em prudência junto a isso, está sendo um grande gerador desses números de acidentes aí. Por estes e diversos outros motivos, o poder público deve iniciar ações para melhoria no trânsito. Mas também fica o pedido para que cada um faça a sua parte. Demos entrada no nosso plano de mobilidade urbana, que é um estudo feito para ter diretrizes e indicar algumas melhorias viárias em Friburgo a fim de minimizar até a questão de acidente, da maior fluidez no trânsito. A educação no trânsito, nós vamos a partir, até o segundo semestre agora, no final do segundo semestre, nós vamos fazer emissão de cartilhas para distribuir nas escolas, que as crianças ajudam muito nisso, principalmente na conscientização dos pais. E com isso a gente vai fazer inserção em rede social da Prefeitura, conforme a Secretaria de Comunicação da Prefeitura está fazendo. As páginas da rede social da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana também fazem. Então peço que deem uma olhada, peço que sempre fiquem atentos às mudanças do CTB. Sempre lembro que a infração de trânsito, a autuação, não é um ato discricionário, é um ato vinculado, uma vez visto a infração há de ser feita, a autuação de trânsito pelos nossos agentes de trânsito. Então peço isso, cuidado, peço atenção máxima e peço que realmente tenham paciência no trânsito, que muitas mudanças virão a partir daqui para frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.